Fabrício 5080, o paraibano estourado. Tá preparado? Chama! A pressão começou, viu? Segura! A gente não tem compromisso, mas se eu me afastar você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria, mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas se a gente se ver vai dar merda, eu não controlo tesão e você vai querer de novo Te olho no olho, mas que falta a sincera, te dando vários tapão e você sentando com gosto Se tudo que vai volta, isso te assustou, te comporta de baixo pra cima Fabrício 5080, o paraibano estourado Bota, que bota, você chamando meu nome arranhando resposta Bota, que bota, que bota, que bota, que bota Você chamando meu nome arranhando resposta Ô que bota, que bota, ô que bota, que bota Olha os cria te pega bem do jeito que tu gosta Ô que bota, que bota, que bota, que bota Você chamando meu nome, arranhando uma esporta Que bota, que bota E no salinho de sempre ele mesmo, viu? Blazer, ai Sente essa vibe Ai, o DJ A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar, você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas ei, se a gente se vê vai na merda Eu não controlo tesão e você vai querer de novo Olho no olho, mas que foda, sincera Se eu disse mar pra trás, hoje eu só quero que bota Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome, arranhando uma esporta Ô, que bota, que bota Que bota, que bota Com os que já te pega, vem do jeito que tu gosta Ô, que bota, que bota Bota, que bota, que bota Com os que já te pega, vem do jeito que tu gosta Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pôr pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida fácil De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida fácil De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu F.O. é meu Felipe Amorim Esse B.O. que beija bem Que se vai ver Fabrício 50 e tenta O cara em plano estourado Eu não deixo pra ninguém Esse B.O. é meu Deixa pra mim que eu resolvo Quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida fácil De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida fácil De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Ah, esse B.O. é meu Começa a cachondrar já vem Vai, 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 vai Vai demais, vai, vai Lembra aquele cara que te deu tapa na cara Que pegou na cava E sua perna tremeu Ele sou eu Desco, 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 desco Esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremer Conta pra sua amiga quem é que é o cara Esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremer Nunca abogou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara Esse cara sou eu Eu te peguei, mas eu te tremei Nunca abogou e não vai esquecer Conta pra sua amiga quem é o cara Esse cara sou eu Ele cara que te deu tapar na cara, te pegou na cavalgada E suas pernas tremem, ele sou eu Desce com o chão, estendeu Olha o cara que te correu, ele sou eu Esse cara sou eu Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem Nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou E eu levo a culpa De dez mulher que me aparecem Os e a maluca Ai, 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 que me dóu que vença O portado Dear Tim, na poefeira O portado No portado 5080, o Paraibano estourado É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Brotar pro vulto, vulto, vulto É o rei do sexo bruto Safara Cachoa Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra Safara Cachoa Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra E eu comento foguinho na minha foto Eu gosto Pede o tente da Maria Queixa Eu gosto Que assumiram o relacionamento Não posto Pega o doce, eu tô apaixonado Eu gosto É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Brotar pro vulto, 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 vulto Na minha foto Eu gosto Pede o tente da Maria Queixa Eu gosto Que assumiram o relacionamento Não posto Pega o doce, eu tô apaixonado Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto I'm gonna let go, let go I'm gonna let go, I'm gonna let go Essa é pra quem quer falar de amor Mostra essa guarda, joga a toalha Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo em meu corpo pelado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar, usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar os planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca E em vez de brigar, usa pra beijar Eu tô aqui porque eu ainda te amo Eu tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Parece que você gosta de brigar Só porque toda vez que a gente briga A gente faz gostoso Mas essas brigas tá acabando Nosso relacionamento Bora ficar só com a parte do fazer gostoso Chama na abração E eu achava que era um malvadão Até você tomar de assalto o meu coração Eu não botei fé, tu me deu balão Várias no meu pé e eu comendo na tua mão Tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Vem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Faz de mim teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu E eu traz pra mim o seu corpo no Eu só quero tu, eu só quero tu Fabrício 5080, o paraíspano estourado Eu só quero tu, eu só quero tu E assim ó, tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Grito assim ó Tu faz de mim teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu 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 Eu só quero tu Felipe Amorinho O seu nome telefone na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pega no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligar, cobrar ou acertar Não vou brigar ou atender Vai no orelhão, é só discar Não pinja que já me esqueceu Sabe de cá, meu celular Não pinja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pega e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pega no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Sabe de cá Meu celular Não pinja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pega e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar E isso não é uma música É um poema Um poema de quê? Tipo É só regaço no quarto Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Minha esquerda sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa, nós sempre se acerta Porque o nosso plot, plot, plot é demorado Hoje vai ser roupa no chão, eu e você além do colchão Veio cheia de tesão, que eu tope que cachorrão Te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebalado e o teu gêmeo de safado Ai caralho, te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebalado e o teu gêmeo de safado Ai caralho Ai caralho, ai caralho Acaba com a minha vida, acaba com a minha vida Acaba com a minha vida, acaba com a minha vida Se nem me ouvir Eu não sou minha mãe, vai gravar mais uns dando presta Se nem me ouvir Tu tá se marcando Felipe, Amorim, Hugo e Guilherme Olha, nem tudo que foi deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e prendendo Por volta que eu te amo Todo casal que tá junto e não se ama E a gente que se ama assim separado Olha, nem tudo que foi deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser Mas o pior vai ser continuar assim Eu tenho minhas dúvidas desse final Eu tenho minhas dúvidas 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 E eu chamo assim ó, vai, vai, vai Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui, eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou subir E tem muita grana me esperando Eu não posso destravar, ter que te machucar Tu só tá na sala, te deixar maluca Te deixar sem nada, te deixar sem falar Eu tenho certeza que sempre fica sem graça Quando o tesão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me dá cavalo, vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já botei mais de uma vela E a minha distração Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui, eu tenho que me decidir Se eu der a hora eu não sumir Que tem muita grana me esperando Eu não posso destrair Eu tentei te esquecer, mas não deu O tesão foi mais forte que eu E de novo nós se envolveu Não tem como negar, fodeu Tá, tá, eu quero ver o seu corpo no Na suíte do AP Tomando um Red Bull Mandeirina Aguilê Com uísque salo Hoje eu preparei Estrutura pra tu Então vem com cara, com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, 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 ela pede que bate Toma, 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 bota, bota Era final de baile né, ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem fita gramada Era final de baile né, ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem fita gramada Só que aí ela me mostra umas parada muito louca Novidade, mas pra ela parecia bem normal Tipo, prendendo a pepeca no bar Só que aí ela me mostra umas parada muito louca Novidade, mas pra ela parecia bem normal Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no bar Oh yeah As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tenta entender que querendo é poder E se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar eu juro que Dessa vez vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar Eu quero retornar E se você deixar eu juro que Dessa vez vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar Olha que se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço a chance De voltar atrás Pra consertar o que eu errei Pra te mostrar que hoje eu sei que só você Sabe amar E sobre nós O que eu desejo Só você pode me dar Só você pode me dar Ah, se ela voltasse Ah, se ela voltasse Viu, cara DJ Ah, se ela voltasse Não erraram nunca mais É só pra relaxar É só pra relaxar, viu? Não erraram nunca mais E se ela voltasse Não erraram nunca mais Ah, se ela voltar Eu tô sentando Ah, se ela voltasse Bom, vai sentando assim Olha a gama na minha pegada Piranha tu quer sentar pra mim O próprio teatro e onde é que vem que eu tô afim Que morre na delícia sentando nesse Vou te chamar de vida Mas só não vai se apaixonar Tu vai fazer o que, hein? Eu vou sentar Descanso Eu vou sentando assim pra mim Gostoso num maceitinho que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Tu vai sentando assim pra mim Gostoso num maceitinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar Gostoso Tu vai sentando assim pra mim Gostoso num maceitinho que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Tu vai sentando, sentando, sentando assim Bem gostoso em que eu vou botar, botar, botar Gostoso num maceitinho que eu vou botar, 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 botar Vai galera dos paredões, botar, 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 botar E nada de harém Eu só quero o meu bem, pra ser feliz e mais ninguém Enquanto eu fico só, sem o meu xodó, eu sofro e ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro apaixonado, quando do meu lado não tem ela Do que adianto hoje, olha até farra todo dia, minha felicidade é ela E ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez E aí? Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz em meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, e eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz em meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, e eu só quero ser feliz com meu xodó Falou, bolinha, atualizações, mora de bom viagem Um pouco do Nordeste, a de já divulgações Toca nóis aí! De nada de arim, olha que eu só quero o meu bem, pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó, eu sofro e ela não vem Eu fico perturbado, eu levo, choro apaixonado, quando do meu lado não tem ela Do que adianto hoje, olha até farra todo dia, minha felicidade é ela E ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez E eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz em meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, e eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz em meu xodó E eu sou o homem de uma mulher só, e eu só quero ser feliz com meu xodó Toca nóis aí, e cá cantou, carotinho do briseiro do nordeste do Brasil É porrozinho de teclado, olha a pancada Você me libertou, por favor fique Quem foi que te ganhou com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Tô cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo, sinto no peito tua impressão Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus O jeito de viver Pagam quantas coisas aconteceram em pouco tempo Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, vírus, sabe? Ela não é chicotaba Com quantas histórias no carro Nós sabe viver Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Só com você Com você Com você Diz que me ama Vai Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar Eu sei que vai gostar da vista Você não mensura Você não mensura o bem que você me faz Se ganar Se ganar Você me olha E sempre pede pra eu assumir O controle do leme Me chama pelo nome Prestes a chegar lá Sempre tem fome Eu tento acompanhar Na bestinense eu digo Paciência é tanta energia Nem ciência pode explicar Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Tava de um bar e parado Olhei para ela Pensei Fazer um esquema aqui pra ela Você quer pra ela Tava andando de quebrada Sendo o centro da cidade Quando se resolveu Dá um salve pelo meu rádio Eu já tenho compromissão Mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim Bem pertinho de mim De manhã, de madrugada Te quero também, de tarde Quando nós fica junto Eu sou um inimigo do fim Saber que eu sou correria Em todas as quilometragens Independente, Max Se quiser que eu tô afim Totalmente apaixonado Romântico Querendo aquele love Para romanciar Virou Eita porra, vai É, eu caio de Deus Me lembro a ori